Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos um papo ótimo aqui com o Denis Chamas. Denis, o que eu falei para você, deixei como teaserzinho aí no primeiro bloco do exemplo pessoal. E como eu concordo com você. Eu lembro que eu tinha uma startup há uns dois anos atrás e estava nesses programas, aceleração de co-work, etc. E eu ficava impressionado com isso. Na verdade, as grandes empresas chamavam para o pitch os startups e via gente de Porto Alegre, de Curitiba. Você imagina um empreendedor com o dinheiro contado do cash flow ali, trazendo gente do Brasil inteiro para chegar lá, fazer o pitch e aí o pessoal, gostei, achei legal, qualquer coisa a gente entra em contato. E nunca entrava em contato com ninguém. E o que aconteceu, o que a gente percebia é que isso no começo dos pitches eram sempre lotados de startup e foi passando o tempo, quando chegou num limite assim, o pessoal ligando para as startups para aparecer lá, porque a gente já sabia que aquilo era exatamente uma forma de você conseguir um fornecedor barato. Isso é uma coisa. Uma segunda outra coisa também, que é uma crítica e uma provocação, são as POCs de graça, as famosas POCs de graça. Então, você imagina com uma startup, você tem uma sofisticação de profissionais, quer dizer, especializados, normalmente em novas tecnologias, são caras caros. Então, quer dizer, você, uma empresa grande, fala, não, eu quero brincar de inovação, faz aí uma POC de graça, quer dizer, como se fosse uma... Então, eu concordo em gênero e número de grau. Eu acho que, assim, falta essa maturidade das grandes empresas de falar, cara, vamos brincar de inovação, mas vamos investir em inovação, cara. Não é só para achar custo, não é só para, quer dizer, você, teoricamente, está criando um projeto que pode colocar a empresa em outro patamar, em outro mercado, etc. E eu deixei isso aí, na verdade, eu não estava no script, mas quando você falou, eu não aguentei. Eu falei, cara, não, é exatamente isso. Eu acho que talvez agora, acho que as empresas estão vendo aí que é importante elas investirem também para ter inovação e não apenas achando que aquilo é apenas um shortcut de alguma área, de alguma ineficiência que ela tem internamente. Hoje eu me preocupo muito mais em entender como eu consigo, de alguma forma, construir uma narrativa, construir um conceito, construir alguma coisa coletivamente com os meus colegas e com as pessoas de fora da organização também, porque eu acho que isso é muito mais importante do que eu dominar uma tecnologia ou virar um grande data scientist ou coisa do tipo, sabe? Porque eu acho que a questão humana... E, pô, se 2020 não foi o ano para deixar clara no centro da mesa a questão humana, sabe, cara? Eu não sei quando que vai ser. E a gente precisa se entender, sabe? De novo, eu acredito muito no potencial das pessoas que estão em volta. Eu não sou melhor que elas em vários aspectos, mas quando eu consigo, de alguma forma, estender a capacidade delas, a gente consegue fazer um samba bem interessante aí, sabe? Então, eu acho que isso é um jeito muito legal de entender e, por sorte, eu me cerco de pessoas muito legais, que, de alguma forma, sempre estão conectadas, que estão sempre próximas e que conseguem fazer boas trocas. E até por isso que eu estou aqui falando contigo hoje, né? A Fátima que conectou a gente. Então, um abraço para ela, inclusive. A Fátima eu até mandei para ela. Eu tirei uma fotinha quando a gente estava falando, eu mandei para ela. Falei, you are live! A Fátima é ótima. Mas quais são as mudanças não óbvias que a gente está se deparando nesse momento? Olha, eu vou ter que citar um amigo meu, o Bruno. Ele falou que ele acha sensacional as conversas que ele tem com os amigos dele sobre as compras que eles fizeram durante essa pandemia. Então, tem aquele robô que faz aquela limpeza da casa. Então, tem vários tipos de gadget. Como você passa mais tempo em casa, você acaba comprando. Então, ele fica lá aspirando a sua casa enquanto você trabalha. Tem um monte de mudanças pequenas que a gente vê. Mas, assim, pessoalmente falando mesmo, me incomoda muito esse apego que eu tenho visto, da minha parte até, ou das pessoas que estão em volta, com a realidade que eles tinham antes de março, vamos dizer assim. Esse apego com aqueles rituais que talvez nem fizessem sentido, que não eram bons, que só ocupavam tempo, mas que eles, de alguma forma, são presos nesses rituais e eles queriam voltar para eles correndo, sabe? Coisas, por exemplo, mal resolvidas dentro de casa, com família, que você teve que encarar de frente nesse período e que você fugiu por anos e anos e anos. O que me incomoda mais de tudo isso, mais do que as coisas que aconteceram, é o que parece que não vai acontecer, sabe? A nossa consciência a respeito de transporte na cidade, a nossa consciência a respeito da eficiência que a gente pode ter trabalhando de casa e como otimizar ela, de como a gente pode ter alguém do outro lado da linha nas organizações ajudando esse trabalho remoto ser mais eficiente, ser mais interessante, ser mais adaptado. Essas boas oportunidades, a gente está deixando de discutir, deixando de apostar nela. E como sociedade, a gente poderia estar falando nisso como governo, como comunidades, como categorias. E a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo como é que a gente põe um monte de máscara, como é que a gente consegue deixar o escritório pronto, não vai limitar as cadeiras, isso e aquilo. Mas a gente deixou de falar do que a gente tinha, o nosso normal. O nosso normal não era bom para todo mundo. O nosso normal não era funcional. Então, a gente não tem que voltar para esse normal. O normal não funcionava. A gente tem uma boa oportunidade agora que as coisas estão meio bagunçadas para organizar com uma ordem diferente, sabe? E eu não vejo isso acontecendo, e eu vejo a gente preso em muitas discussões pequenas e que não acrescentam muito, sabe? E, de novo, o meu ponto sobre as pessoas e sobre cultura. Por mais que a gente tenha tecnologias e possibilidades como a gente nunca teve na história da humanidade, a gente tem que discutir como a gente consegue ter uma cultura forte como organização e como a gente consegue crescer e prosperar nesse tempo de dificuldade e rebalancear as cargas de trabalho, de discussão, de energia dentro do que a gente faz e como a gente faz para conseguir atingir os consumidores na ponta que também mudaram a rotina. Então, todos aqueles desenhos maravilhosos que a gente desenhou de jornadas perfeitas que seriam infalíveis, chegou a hora de repensar aquilo, né? Ou chegou a hora de tentar uma coisa diferente, na verdade, ou testar. Enfim, é uma ótima oportunidade, assim, que me deixa muito frustrado de repensar muitas coisas dentro da cidade, na nossa vida, etc e tal, e as pessoas estão só, simplesmente, desesperadas querendo voltar para uma realidade que não era boa para todo mundo. Perfeito, cara. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tocava um portal feminino chamado Bolsa de Mulher, né? Eram um dos maiores portais da época e a gente fazia muita pesquisa de mercado, né? E assim, era uma coisa que a gente percebia que tinha um conflito da mulher, assim, né? Ela tem aquela carga, né? De trabalho somado com a carga de ser uma grande mãe. Quer dizer, a mulher quer ser o 100% no trabalho e o 100% em casa. Então, quer dizer, isso gerava um peso, né? E aí, quando você vê uma situação dessa, é claro, numa situação difícil que a gente está vivendo, mas pelo menos, quer dizer, quando você vê uma mãe mais próxima dos filhos, né? Da educação dos filhos, é interessante. Quer dizer, a gente tem que... Concordo também, acho que falta um pouco essa visão, assim, do futuro do trabalho. Será que as pessoas podem ficar mais remotas, né? Trabalhar no interior, quer dizer, e ficar com uma grande conexão ali e estar em projetos globais. Mas, assim, eu acho que esse também é um pouco do nosso propósito aqui, que a gente botar um pouco várias áreas para discutir debates complexos como esse, assim, né? De evolução, de como é que a gente consegue sair dessa para uma coisa a mais, superior, né? E não voltar ao patamar que nós estávamos aí, né? Complementando, a organização tinha que estar se perguntando agora, pô, como é que eu posso ser a melhor organização para os meus funcionários? Como é que eu posso ter a melhor experiência de trabalho que o cara vai falar assim, meu, eu não quero nem ouvir uma proposta de outra empresa, eu não quero nem empreender, porque aqui é tão legal, é tão acolhedor, eu consigo realizar tudo o que eu imagino aqui intraempreendendo, vivendo, trabalhando e me identifico com esses valores, sabe? Grande momento para pensar isso, sabe? Não, perfeito. Ô, Denis, eu vou dar uma guinada aqui no assunto e eu vou um pouco para o futuro aí, cara. Que mostra o seguinte, quer dizer, a gente está vivendo hoje uma perspectiva, principalmente falando assim, do lado de tecnologia, né? Você tem as big techs aí, né? Quer dizer, cada vez mais fortes, trilionárias, as empresas que demoraram, sei lá, 20 anos para chegar no primeiro trilhão, demoraram dois para chegar no segundo trilhão. Então, quer dizer, é uma coisa bizarra. E ao mesmo tempo, cara, você tem o blockchain que prega a descentralização em larga escala, né? Muita discussão ainda, né? De consumo, etc., mas é uma realidade. Então, em tese, o que a gente vê de futuro, é quase um futuro meio paradoxal, né? Que ao mesmo tempo você tem uma descentralização e outra você vê uma super concentração. Quem no futuro você acredita que vai ganhar essa guerra? Ou se não será uma guerra e sim uma união futura? Qual é a perspectiva que você vê de futuro com relação a esse tema? A gente, quando trabalha com o futuro, a gente sempre tenta imaginar cenários de futuro, né? Então, imagina que você está numa mesa ali de roleta e que você vai apostar suas fichas ali no set vermelho, no número tal, e aí você roda os dados e vê o que acontece, né? Não existem fatos sobre o futuro, né? E o melhor que você faz é tentar buscar clareza, em vez de ter certeza, sabe? Se eu falar pra você, André, o futuro é blockchain, e der certo, pô, incrível. Agora, se não der, também tinham 50 outras coisas que poderiam ser o futuro e que eu passei batido aqui. Mas a gente consegue enxergar tecnologias com alguma dominância, com alguma maturidade mais interessante, com alguma aplicabilidade, com alguns concorrentes ali. Enfim, tem vários jeitos de avaliar a tecnologia, por exemplo, tem uma escala que a NASA usa bastante, que é o TRL, que é o Technology Readiness Level, que é super interessante e que é bem complexo. E eu acho que uma coisa muito legal é que, e aí falando de novo de cultura e de pessoas, você conseguiria fazer uma versão adaptada desse TRL aí pra sua empresa, pra sua organização, e botar lá os critérios que você acha que são relevantes pra observar uma tecnologia, pra comparar uma com a outra, laranja com laranja, sabe? Então, eu acho que é um ótimo jeito de pensar e já começar a organizar a sua visão sobre futuro e sobre os impactos que você pode ter daqui pra frente. Tem um exercício que é muito interessante, que são os futuros de Dator, as quatro imagens do futuro da escola de Manoa. O Jim Dator é um professor, é um futurista renomado, e ele construiu esse desenho que são quatro cenários. Então, você tem um cenário que as coisas meio que ficam como tão, elas se mantêm, um cenário que as coisas declinam, um cenário que as coisas crescem, e um cenário que as coisas se transformam radicalmente. Então, se você conseguir imaginar, pelo menos, quatro cenários pra um cenário de controle financeiro, ou de transparência em transações, etc. e tal, com o blockchain, ou com tantas outras tecnologias, pô, isso é incrível, você consegue avaliar que, na verdade, o futuro, sei lá, pro Brasil, pra América Latina, pode ser o blockchain, mas o futuro pra um país ultra-desenvolvido, que tem pouca população, de repente, pode ser um banco como a gente tem hoje, em papel, ou o que for. Então, os futuros são sempre plurais. A gente nunca tem aquela bala de prata, a gente pode ter até os designers que são mais dominantes, mas a gente vai botando nossas fichas, onde a gente acha que as coisas são mais ou menos quentes, que podem dar certo, ou mais ou menos certo, e aí, obviamente, como uma organização, como pessoa, você também pode usar as tuas forças e as tuas energias pra fazer aquele cenário de futuro se concretizar, pra ele começar a ir no caminho certo, ou pra travar alguns outros que podem ser um risco incrível pra tua organização ou pra tua vida. Então, trabalhar com cenários é muito importante por causa disso. Você consegue responder esse tipo de pergunta de um jeito muito mais organizado, trazendo pra mesa esse assunto de uma forma estruturada e discutir num board, discutir entre empreendedores, discutir entre políticos, e desenhar tudo isso que a gente quer fazer daqui pra frente e como a gente quer fazer. E é tão simples quanto isso, cara. Os cenários ajudam a gente a enxergar essas coisas e imaginar esses futuros e se preparar de alguma forma, né? Legal. Denis, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre um tema que tá cada vez mais nas manchetes aí do mundo corporativo, que é o ESG. Você vê o BlackRock falando que só investe agora em empresas que tenham isso aí como meta, etc. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. É uma moda? As empresas foram criadas pra isso ou não foram criadas? Eu queria que você discorresse sobre o ESG. Cara, eu acho um tema super interessante. Recentemente eu tenho me familiarizado bastante com ele, tenho sido impactado em várias direções a respeito disso. E assim, se for uma moda, uma ótima moda, né? Se as empresas começarem a pensar, discutir isso de uma forma mais aberta e a sociedade como um todo, vai ser... Só tem benefícios, né? Não consigo achar o que tem de ruim nessa equação. Coisa que me incomoda ainda é o grande desenho que a gente tem ainda operando nas indústrias, nos países e na sociedade como um todo. E esse modelo que a gente tem de... Que as empresas só são feitas pra dar algum tipo de lucro, que elas têm que fazer de tudo pra entregar mais retorno pro shareholder. E aí, esse impacto social, essa transformação, essas coisas um pouco mais abstratas, que são difíceis de contabilizar e, de alguma forma, pôr na conta, pôr na conta do ROI lá, fica um pouco distante ainda, né? Ok, falta um pouco de boa vontade pra conseguir enxergar isso. É muito difícil ainda, sabe? Como é que você consegue falar de impacto social, de sustentabilidade, de ser uma empresa melhor pro planeta, se você é uma máquina feita pra gerar lucro e que, muitas vezes, você tá só olhando pra continuar nessa execução, sabe? Nessa máquina, fazendo a máquina funcionar, você não sabe nem pra onde você tá indo, sabe? Então, a provocação que eu faço, que é uma coisa que me incomoda muito, é pra onde a gente vai com tudo isso, sabe? Eu acho que é um primeiro passo, eu acho que é uma ótima conscientização. Tem muita gente que fala que é mimimi, assim como tantos outros assuntos na nossa sociedade que são super espinhosos e que estão vindo à tona de uma forma bem... explodindo na cara de todo mundo, né? Acho que mais do que nunca agora. E a gente demorou pra discutir isso, demorou pra botar esse elefante na sala e começar a entender como resolver isso de alguma forma, sabe? O ESG talvez seja o primeiro passo nessa direção pra gente começar a repensar também o que a gente espera de uma organização, o que a gente espera dos nossos shareholders, o que eles esperam de uma organização. E aí, quem sabe, a gente começa a trilhar por um caminho mais legal e que a gente dependa menos da boa vontade de bilionários fazendo fundações, etc e tal. Eu acho que a gente pode se ajudar bastante aí e encontrar um denominador comum e desconfio que não é tão difícil assim. Perfeito. Eu, particularmente, acho que quando entra na esfera econômica, tudo muda. Enquanto é só voluntário, só engajamento, eu acho que tem poucos aí que conseguem se engajar na causa. No momento que você entra, você tem um dos maiores fundos de investimento do mundo, fala assim, eu só vou investir, aí eu acho que começa... não começa a virar econômico, a brincadeira. Eu acho que assim fica mais sensível. Eu queria primeiro agradecer profundamente a tua entrevista, cara. Foi um ótimo papo, passou muito rápido. São assuntos muito legais aí. Eu queria que você deixasse as suas últimas palavras aí e te agradecer de novo imensamente todo esse papo ótimo que a gente teve para a nossa audiência. André, agradeço muito pelo convite. É incrível estar aqui contigo conversando sobre esse assunto com profundidade. Boas discussões são coisas que faltam hoje no nosso país e em português, sem nenhuma barreira para as pessoas que escutam. Eu acho que isso é fundamental. Queria mandar também um grande abraço aí para todo mundo que está nessa caminhada de inovação, tentando fazer as coisas acontecerem, se esforçando, que é apaixonado pelo assunto e que acredita muito nisso como uma missão de vida de melhorar a vida das pessoas e o mundo que a gente vive. Sou feliz de ter muita gente em volta de mim que compartilha dessa visão. Os meus colegas de startup do Red Lab que me acompanham na nossa comunidade toda, até os meus colegas de trabalho também que estão comigo no dia a dia. É muito bom participar disso, estar nesse momento tão complicado do mundo e tentando propor coisas novas que podem fazer isso aqui, essa bagunça, de alguma forma ficar uma conta mais positiva para nós e que a gente tenha uma vida melhor, que a gente possa se divertir mais, que a gente possa ser mais eficiente, pensar em coisas mais interessantes e que a gente siga evoluindo cada vez mais criativos, cada vez mais interessantes e abrindo espaço para boas conversas, conversas inteligentes e que a gente prospere juntos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE 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 FUTURE